Uma criança foi morta, foi atropelada por um caminhão. Esse caso aconteceu na região leste de Goiânia e o Fred vai trazer os detalhes. Olha a imagem, olha a imagem desse caminhão, momento que atropela essa criança na Vila Pedroso, região leste de Goiânia. Fred Silveira, muito bom dia pra você. A informação é de que tinha um grupo de crianças brincando ali na região, é isso? Exatamente, Oluares. Bom dia, bom dia pra você que nos acompanha em casa. Olha, é uma tragédia que acabou atingindo essa criança de apenas 13 anos. Ele e outros colegas estavam brincando com aquela brincadeira do rabeirão, de pegar a rabeira no caminhão. Só que essas crianças estavam na lateral do caminhão. Momento esse em que as imagens mostram aí, o caminhão acaba passando ali ao lado de um carro que estava estacionado. Essa criança infelizmente acabou perdendo o controle da bicicleta e a bicicleta foi parar debaixo desse caminhão. O delegado está aqui ao meu lado, nós estamos na DICT, aqui no setor Pedro. Delegado, as imagens são muito fortes. A gente percebe que pelo vídeo ali do circuito de segurança, pelo menos duas crianças estavam ali na lateral desse caminhão, pegando a rabeira ali. Infelizmente, acabou essa criança caindo e acabou sendo atropelada. Boa tarde, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. De acordo com as imagens que nós coletamos nas proximidades do local do fato, a gente observou o momento em que duas crianças, na verdade dois adolescentes, um de 13 anos de idade e o outro ainda não foi identificado, de bicicleta acabaram fazendo essa manobra de se segurar no caminhão que estava passando na Avenida Nápoles. Ocorre que um pouco mais à frente, esse caminhão passou por um carro que estava estacionado regularmente no lado direito da via. Momento em que as duas bicicletas foram imprensadas entre o caminhão e o carro. E os dois adolescentes vieram a cair e um deles, infelizmente, caiu para baixo da roda do caminhão e teve o óbito instantâneo. Agora, delegado, o motorista do caminhão, inclusive, parou, fez o teste do bafômetro, aguardou a chegada da polícia? Exatamente. Ele acionou o socorro, o corpo de bombeiros, ficou no local até a chegada da polícia militar. Ele foi ouvido também informalmente pela nossa equipe e ele informou que não viu o momento em que os dois adolescentes seguraram no caminhão, pois ele estava concentrado no fluxo de veículos que estava muito intenso naquele horário na principal avenida da Vila Pedroso. e estava mais concentrado no retrovisor do lado esquerdo e que teria notado o acidente apenas após o barulho, o forte barulho que veio no momento em que as bicicletas foram espremidas entre o caminhão e o automóvel, que inclusive houve danos na lateral desse automóvel. Nesse momento foi que ele teria parado o caminhão e teria observado que, de fato, um dos adolescentes teria ido a óbito. E também ele foi submetido ao pertinente teste de bafômetro, cujo resultado deu negativo. Delegado, o senhor disse até no começo da sua fala aqui que o veículo que a gente vê nas imagens, que inclusive foi atingido pela bicicleta, ele estava no local estacionado de forma regular, ou seja, o carro estava certo ali no local dele, o que pode ter acontecido realmente desse risco que os meninos correram de estar ali ao lado de um caminhão de grande porte e aí o espaço ficou pequeno ali, ele acabou atingindo outro carro e perdeu o controle. Exatamente. Foi feito esse levantamento, esse registro lá no local do fato e foi constatado que o automóvel estava regularmente estacionado, que era permitido que ele permanecesse ali e que, de fato, o espaço não foi suficiente entre o caminhão e o automóvel para que as bicicletas passassem. Por isso, os dois jovens acabaram perdendo o equilíbrio e um deles acabou perdendo a sua vida. Delegado, como que esse caso é conduzido a partir de agora? Bem, apesar de todas as evidências inicialmente demonstrarem que não houve responsabilidade por parte do condutor do caminhão, é necessária uma investigação. Então, a gente vai instaurar o pertinente inquérito policial, vamos fazer a oitiva do condutor do caminhão formalmente, assim como nós vamos identificar este outro adolescente que participou do evento e também o condutor do outro automóvel que estava estacionado, para que todos sejam ouvidos. E se, ao final, restar demonstrado que a responsabilidade foi do próprio adolescente que veio a óbito, a gente relata o inquérito sugerindo o arquivamento, tendo em vista a falta de culpa por parte do condutor do automóvel. Agora, doutor, a gente percebe que essa brincadeira de pegar a rabeira aqui em Goiás, a gente percebe que muitas crianças fazem isso principalmente nessas regiões mais periféricas, né? É uma brincadeira de muito risco que não deve ser praticada por esses adolescentes, que estejam a pé, numa bicicleta, num patins, no skate, isso não pode se repetir. É, a gente aproveita a audiência de vocês para fazer esse alerta para a população, sobretudo para os mais jovens, para as crianças, os adolescentes que acabam sendo um pouco mais inconsequentes, para evitar esse tipo de brincadeira, esse tipo de manobra, porque são muitos os casos que a gente observa, tanto na Delegacia de Trânsito, quanto na própria Rede Mundial de Computadores, cujo desfecho não é dos melhores e normalmente acaba, de forma trágica, com a perda da vida dos envolvidos. Delegado, muito obrigado. Luares, infelizmente, um jovem de apenas 13 anos, a polícia agora faz a identificação de todas as pessoas envolvidas nessa história, o adolescente que estava com esse jovem também, que acabou, acabou caindo, se machucou também, mas não com gravidade, ele fugiu do local logo em seguida, e a polícia agora faz essa identificação para ouvir também esse adolescente, o dono do carro que estava parado lá, e naturalmente instaurar esse inquérito para poder entender um pouco mais a dinâmica dessa tragédia que aconteceu com esse adolescente de apenas 13 anos. Luares? Fred, num caso desse, é muito comum você ver nessas vias como T9, Perimetral Norte, Leste-Oeste, alguma rodovia, a galera pegando ali, rabeira, né? Mas normalmente pessoas mais velhas. Eu estou vendo um vídeo aqui gravado com algumas das crianças que estavam no local, a impressão que tem é que era tudo ali abaixo dos 15 anos, né? Um dos meninos, o outro que foi ferido, parece que ele deve ter cara de uns 12, 13 anos, né? Exatamente. O delegado, o Luares está citando o vídeo que os próprios meninos gravam ali no local, e são realmente, geralmente, menores, crianças. A gente sabe que tem alguns adultos inconsequentes que também acabam brincando com isso. Mas a polícia já levantou isso, se eram só menores que estavam ali envolvidos nessa brincadeira da rabeira? Bem, todas as circunstâncias em torno desse fato serão apreciadas no bojo do inquérito policial. Mas até o momento, nós temos notícias que apenas eram menores que estavam participando. Mas todas as pessoas que estavam envolvidas, nós pretendemos identificar e proceder o oitivo a delas no decorrer das investigações e apurar eventuais responsabilidades caso haja demonstração de participação dessas pessoas no resultado morte. Delegado, até aproveitando o que o Luares disse aqui, quando a polícia identifica que tem maiores, não é esse caso, mas a gente vai citando outros casos que a gente recebe vídeos envolvidos nisso, né? Acabam também causando trajetos, colocando em risco a vida de outras pessoas ali no trânsito. Exatamente. Bem, mas tanto maior de idade e até mesmo menor, eles podem vir a responder por crimes, enquanto que o menor pode responder a atos infracionais equivalentes à prática de crimes. Então, se nas investigações, seja maior, seja menor de idade, a gente identificar que há a suposta prática de atos ilícitos, as responsabilidades são apontadas. Ocorre que as análises são feitas casas a casas, depende muito do caso concreto. Ok, doutor. Obrigado, Luares. Pois é, Fred, pelo menos assim, as crianças que aparecem aqui no vídeo logo após aqui, as crianças são muito pequenas aqui, né? Então, assim, inclusive, eu tenho um vídeo aqui desse menino que morreu, parece que ele já tinha o hábito de pegar rabeira, inclusive ele aparece aqui logo depois também, de um outro fato, também parecido com rabeira, né? Então, os colegas filmam ele sentado no chão, depois de cair, uma outra situação também. Então, fica aí o alerta, cuidado com essas rabeiras quando você vê. E o pior de tudo é que tem ali o campo cego. O motorista de ônibus, de caminhão, eles não conseguem ver o motociclista, o pedestre, um ciclista na lateral do veículo, porque o retrovisor está muito alto, né? Está muito alto e ele não tem ali o campo de visão. Então, isso acaba ficando ainda mais perigoso. Obrigado, Fred. Obrigado aí à polícia.